Isso, então tá bom, é porque eu ativei a mensagem, né, para as pessoas saberem quando começa a gravação, ok? E então hoje a gente tá vendo o passado contínuo, que é a correção, né, do que foi conversado na aula passada e tudo mais, né? Então tá, Larissa was doing her homework, ela estava fazendo o trabalho dela. Uma coisa importante, gente, fez essas frases no caderno de vocês, traduz, né? Olha lá, Larissa estava fazendo a lição de casa dela, né? Por exemplo, né, esse daqui foi, opa, isso foi o que a gente viu aqui, né? Larissa was doing her homework, acabei fazendo de novo. Vamos para o próximo, né? Milena, Milena watch TV, como que vai ficar? Milena was watching TV. O que a gente tem aqui de importante, né? Eu peguei o verbo, né, e coloquei o ing nele, né? Então, coloquei o verbo to be e transformei o verbo no gerúndio, né? Que é por isso aqui, ó, Milena estava assistindo TV, né? Milena estava assistindo TV. Natália e Diego, e agora, barbecue, o que é barbecue mesmo? Churrasco. Ah, muito bom, hein? Quem falou? Foi você, né, Raquel? Churrasco, isso aí. Raquel, ela conhece bem churrasco, o capacete faz churrasco toda semana na porta da casa dela, né? O Danilo leva alguma carninha lá do capacete ou não? Ele traz aqui para casa? É. Traz. Ainda bem, né? Porque só o cheiro não dá, né? Então, olha, a palavra barbecue, ela é churrasco, mas ela pode ser usada também como um verbo, tá bom? Então, olha, where barbecuing. Eles estavam churrascando, né? Fica uma tradução feia, né? Mas seria a tradução para a gente, eles estavam fazendo churrasco. Tudo bem? Então, é isso aí, Natália e Diego, where barbecuing. Vamos ver se tem outra maneira aqui, né, de colocar, porque, olha lá, barbecuing, errei ali. Coloquei. Vamos para o próximo, gente. Wait, my parents, meus pais. Meus pais, o que eles estavam fazendo? We're waiting. We're waiting. Na realidade, é waiting for, tá, gente? Para ficar correto. They were waiting for the train on the station, né? Meus pais estavam esperando, aguardando pelo trem na estação. Olha só, my cousin. Quem que é my cousin? Quem que é my cousin? Meu primo, né? Minha prima. Então, cousin é primo, prima, tá? My cousin... My cousin was walking on the park. Próximo aqui, ó. De novo, wait, olha. Tudo no passado, né? O que eles estavam fazendo? Eu estava esperando pelo canto da sereia, né? Essa é uma expressão, tá, gente? Eu estava esperando pelo canto da sereia. Vocês já ouviram essa expressão ou não? Quem nunca ouviu, fala pra mim, né? I was waiting for the siren call, ok? I was waiting for the siren call. Ninguém nunca ouviu? Ninguém sabe o que significa? Eu estava aguardando pelo canto da sereia? O que que quer dizer o canto da sereia? Ninguém nunca conheceu essa expressão? Pode falar, Kaique. Nunca ouvi e não faço ideia. Então, tá bom. Deixa eu dar uma pausa aqui pra gente fazer essa explicação... Essa explicação mitológica, né? Então, vamos lá. A explicação mitológica aqui, né? Muito simples. O que mais, né? Aí, depois ele correu, né? Estava fugindo da situação, encontrou o irmão dele mais velho. Que estava num outro momento da vida também, né? Até fizeram um convite pra ele ali fazer as coisas erradas e ele não aceitou, né? Por quê? Porque ele ainda está no waiting for the siren call, né? Depois eu vou mandar pra vocês, pra vocês poderem fazer a tradução da letra, né? Procurar a letra dessa música, né? E traduzir. Músicas que são... Que tem letra, né? Elas são mais fáceis pra vocês aprenderem o inglês, né? Se não tiver muita gritaria e tudo mais, né? Então, essas daí eu coloquei pra vocês, porque elas contam uma história e tem uma expressão, né? Em inglês aí, né? Waiting for the siren call, né? Vamos lá então, né? Pra próxima etapa nossa agora. A gente tá terminando aqui, né? As outras expressões, mas lembra, isso daqui que a gente tá vendo hoje é o present, é o present não, né? É o past continuous, né? Que é o passado contínuo. E aí vem, né? O que estava acontecendo, né? Então, essa é a ideia do passado contínuo. Vamos pra oitava. Oitava é o quê? We... Nós estávamos fazendo o quê? A palavra work, trabalho, né? Então, nós estávamos trabalhando, né? Então, we were working hard. Muito bom. Próxima, né? Play. Play é jogar, né? Então, nós estávamos jogando futebol, né? We were playing soccer. She was washing her hair. O que ela estava fazendo? Lavando o cabelo. É, ela acho que estava mexendo no cabelo. Você estava lavando. Wash, né? Lavar, né? Isso aí. Então, né? Lavar, né? Tá aqui, né? Próxima. Listen. O que é listen? Ouvir? Ouvir, né? E a outra aqui, então. She was listening to the music, né? Ela estava ouvindo música. Lembra que música no inglês é sempre singular, né? Você nunca ouve música no plural, no inglês, né? Então, isso é importante, né? Ok. Aqui, olha só. Ele pede para você traduzir essa lição de cima, né? Eu vou jogar no WhatsApp, né? Para vocês que estão traduzindo aqui. E aí, a gente tem aqui, olha. You saw John Doe in the street yesterday afternoon. What was he doing? Write positive or negative sentences, né? Você viu o Zé Ninguém na rua ontem à tarde, né? O que ele estava fazendo, né? Então, gente, em inglês, a palavra, né? Quando você ouve falar John Doe, ele é o Zé Ninguém, tá? Então, essa é a maneira como eles falam ali, né? E aqui, pede para você escrever sentenças a respeito dele, usando essas palavras. Por exemplo, aqui, olha. He wear a jacket. Nesse caso, né? Está tudo quebrado. Você precisa criar a frase, né? Mas aí, a frase criada, olha só. Eu coloquei o verbo to be, acrescentei o ing no verbo que está sendo florecido. E aí, você tem a frase montada certinho no passado contínuo. Vamos dar uma olhada aqui, na de macho, olha. He smoked a cigar. Se ele estava fazendo, olha aqui, ó. Ele estava fumando o charuto, né? Cigar, em inglês, é charuto. Então, vamos, olha. He was smoking a cigar. Ok? Então, he was smoking a cigar. Próximo, né? Ele estava levando uma umbrella, né? Quem conhece a Rihanna aí, né? Todo mundo conhece a Rihanna ou não? Acho que sim, né? Acho que todo mundo conhece. Então, canta a música dela aí para a gente, Kaique. A música da Rihanna. Conhecer é uma coisa, saber ler é outra. Poxa vida, hein? Olha só vocês, hein? Vamos lá, gente. Aqui, ó. Umbrella, gente. Colocar a letra, né? Olha só. Olha só. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto